Bacassados e enviados, edição do mundo! Tudo está interligado, como se fôssemos um, tudo está interligado, nesta casa comum, tudo está interligado, como se fôssemos um, tudo está interligado, nesta casa comum, o cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais, o cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais, com o cuidado com o ser em gestação, com as crianças no amor especial, com o cuidado com doentes e idosos, com os pobres, opção preferencial, tudo está, tudo está interligado, como se fôssemos um, tudo está interligado, nesta casa comum, a luta pelo plano de cada dia, por trabalho, saúde, educação, a luta para a nebrasse do egoísmo, e a luta contra a dor da corrupção, o esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem, faleci do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além, porque tudo está, tudo está interligado, como se fôssemos um, tudo está interligado, nesta casa comum, O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas e religiões, os saberes da ciência e da política, da fé, da economia e comunhão, o cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral, O cultivo do amor, em São Francisco, feito solidariedade universal, porque tudo está, tudo está interligado, como se fôssemos um, tudo está interligado, nesta casa comum, tudo está interligado, nesta casa comum, 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 Deus viu que tudo era muito bom Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Viva Jesus Cristo